Agora, na Plus FM, Minuto CN7! Oi gente, de volta com o último Minuto CN7 desta quinta-feira para falar que um homem de 36 anos foi preso ontem no bairro Olavo Oliveira, aqui em Fortaleza, suspeito de ter matado uma mulher a golpes de faca. Isso aconteceu durante um encontro na cidade de Brejo Santo, na região do Cariri. O crime ocorreu no mês de maio deste ano. No dia 6, o corpo de Rita de Cássia Bezerra dos Santos, de 34 anos, foi encontrado sem roupas e com várias perfurações em um terreno do sítio Timbaúba, na zona rural do município. Segundo a polícia, dias após o crime, o suspeito fugiu e passou a morar em Fortaleza. Uma ação integrada entre policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul e da Delegacia Regional de Brejo Santo resultou na captura do suspeito. Após a prisão, a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor do homem que já está à disposição da Justiça. Eu volto amanhã às seis horas da manhã com o D.O.B.O. e às nove no Minuto CN7. Eu espero vocês. Um abraço. Você ouviu o Minuto CN7.